Olá, meus amores! Vamos hoje dar mais uma aula de mentoria free, que é a mentoria com os nossos alunos do Expert em Preenchimento Labial. Nosso curso online, que é incrível, e a gente está chamando alguns alunos do Expert para vir aqui e tirarem suas dúvidas, que vocês também vão aprender muito com isso, muito, tenho certeza. Quer dizer, já estão aprendendo, porque tem lives passadas, se você chegou aqui agora, já pode ir dar uma olhada depois no meu IGTV, tem várias aulas incríveis para você assistir. Hello, meus amores! Oi, doctor! Oi! Hoje é da minha amiga maravilhosa. Luísa, a Lu! Hoje nós teremos a Lu! Vou até buscar ela aqui, ó. Entrou. A Luísa, incrível! Hoje é ela que vai ser... Aqui, ó. Hum, Luísa ali. Agora estamos esperando a Lu entrar. Oi, Lu! Oi! Tudo bem? Muito prazer te conhecer. Um prazer enorme. Ai, prazer é todo meu, bebê. Ai, que fofa! Ô, Lu, me conta. Eu quero saber um pouquinho sobre você, quem você é, de onde você vem, sua especialidade, e como você entrou nesse mundo da imunização, e como você também me conheceu. Então, vamos falar um pouquinho. Eu sou a doutora Luísa ali, pra quem não conhece. Eu tô terminando o meu curso de especialização em ortodontia, e recentemente, no começo desse ano, fiz um curso na área de harmonização no facial, na Prósperi. Foi um curso maravilhoso. Eu tive bastante toxina, botulínica, preenchedores, só que não. Pegou essa parte de preenchimento labial, e já era uma coisa que eu queria muito aprender. Muito. Então, eu sempre tava, assim, tentando pesquisar um curso na área que tivesse esse tema, né? Só que com aquela insegurança de saber que a maioria dos cursos seria apenas uma técnica pra todo mundo, entendeu? E aí, eu tive a sorte de te encontrar. Foi até pelo Instagram do Dentito, que eu sou... Ah, eu acredito! Nossos amigos. Da Alana. Aham. Então, eu sigo eles desde a faculdade, e aí eu te encontrei, e fiz a semana inteira do Expert. Me apaixonei, senti segurança em você. E aí, quando terminou a semana, que você falou que ia lançar os valores e tudo mais, eu já tava nervosa, porque eu já tava imaginando que ia ser uma coisa absurda, por causa de tudo que você ia dar pra gente. e foi... E depois eu percebi que... Depois que você falou os valores e tudo mais, que no primeiro dia ia ter a promoção e tal, eu acabei ficando surpresa com o valor. e... Ah, que bom! Achou barato! Achou barato, galera! Eu achei! Eu achei, porque tudo que você passou pra gente, todo suporte que você deu, a gente não acha, Bibi, em lugar nenhum. É que curso online não tem como passar disso, tá? Vou falar. É... O preço também é o padrão, porque eu queria cobrar, tipo assim, caríssimo. Eu queria. Por tudo que eu tô oferecendo ali, eu acho que merecia, mas a gente tem sim um padrão, então tem uma pesquisa de mercado, e é isso. Mas tá maravilhosa. Ah, eu amei. Amei demais. Tô super satisfeita e recomendo pra todo mundo. Maravilhoso. Ah, eu fico muito feliz, Lu. Lu, e me conta, eu tô aqui pra te prestar uma assessoria, então você pode perguntar tudo que você quiser. Eu sei que você concluiu o Expert, e você tá vendo ainda tudo que eu tô passando ainda, né? Eu ainda vou colocar outras aulas, mas você pode tirar suas dúvidas. O que você preparou pra mim? Sim. Então, Bibi, é o seguinte, eu até tava conversando com uma amiga que também fez o curso comigo, a gente troca muito ideias e tudo mais. E assim, foi até de... Quando eu recebi o convite, foi que eu preparei, né? Eu preparei aqui umas perguntinhas. Nossa! Foi até difícil de fazer pergunta, porque a gente saiu... Nossa, foi muito esclarecedor. E tipo assim, eu conversando muito com essa minha amiga, parecia, Bibi, que eu nunca tinha feito preenchimento labial, não sabia, nunca tinha pegado numa cânula, não sabia de nada, nada. Nem isso. Não acredito! Sim, Sério? Nunca tinha feito. Mesmo tendo feito um curso? Sim, a gente só fez preenchimento de malar e mandíbula, mas foi por cânula. Ai, que pena! Não foi por cânula. Que pena. Sim, e aí eu não tinha noção nenhuma. Eu fui aprender tudo no seu curso, e tipo, na hora que eu fui pegar os pacientes pra fazer, cara, parecia que tava pegando a nossa mão e falando... Ai, que legal! Ai, maravilhoso, foi maravilhoso. Eu fico muito, muito, muito feliz. Nossa, você não sabe como eu fico feliz. Ai, que bom, mas foi maravilhoso. manda, manda, o que que tu tem aí? Eu separei. Eu separei algumas, que foi assim, a minha maior dificuldade na hora de fazer, tá? Porque assim, nas suas técnicas, você geralmente não faz muito contorno, né? Quando, principalmente quando o paciente é jovem, já tem, tudo mais. Mas tem paciente que mesmo sendo jovem, quer que ele, aquela boca contornada, tudo bem marcado e tudo mais. Então, eu vi já em alguns lugares, eu não sei se isso é, se dá pra fazer dessa maneira, enfim, vou te perguntar, fazer contorno com um preenchedor mais reticulado, o que que você acha disso? Acho que deu uma travada aqui. Tá. Adorei tua pergunta, tá? Amei, amei. Dá, tudo que a gente quiser fazer, dá. Quando dá certo, é maravilhoso, porque, sabe o que que o contorno faz? O contorno faz o efeito do iluminador de maquiagem. Sabe quando a gente pega o iluminador e passa aqui? É pra isso que o contorno serve, porque o contorno nada mais é do que a diferença de cor entre o vermelho e o vermelho. Contorno é quando tu vê o que que é vermelho e o que é branco. Tá me ouvindo agora? Deixa eu ver. Voltou? Voltou, voltou. Voltou, né? Voltou. Tá. O contorno nada mais é do que a diferença, a discrepância entre o vermelho e o branco do lábio, tá? Sim. Aham. Quando a gente marca o contorno, a gente quer que ele apareça. E eu gosto de, fazer o contorno quando ele dá aquele efeito iluminador. Sabe quando a gente pega iluminador de maquiagem e passa aqui em cima? Sim. Só pra dar um brilho, isso é o contorno aparente. Ou seja, quando a gente coloca contorno aparente em todo o lábio, a gente pensa como se a gente tivesse pegado esse iluminador e passado no lábio todo, em volta. Ele fica gritante. É isso que acontece quando a gente contorna o lábio inteiro. Entendi. Quando a gente usa um preenchedor de alta intensidade no contorno, a gente tá deixando esse preenchedor bem mais evidente, lógico. E pode, pode. O que acontece é que quando a gente usa um preenchedor extremamente reticulado, mais superficial, ele pode causar edema tardio. Então, pode ser algo que incomode a gente mais pra frente. Ainda mais se ele for um preenchedor bifásico. Se não, mas se der certo e ficar iluminado, e é isso que a paciente queria, tudo bem. Tá, jóia. É, peraí. Com relação ao contorno também... E como... Eu até te perguntei isso, você me respondeu super rápido também. Mas eu tô perguntando que pode ser dúvida de outras alunas. Como que a gente faz é um truque, talvez, pra não deixar o contorno ir pra parte branca do lábio? Tá. Uma maneira é trabalhar na parte mais seca do lábio, mais superficial. Por quê? Vai estar antes do tecido muscular. Então, pra conseguir subir e ir pra parte branca, vai ter que ultrapassar alguns tecidos. De qualquer forma, a parte branca vai ficar mais evidente e a gente precisa avisar isso pros nossos pacientes, tá? Porque, às vezes, fica a parte branca um pouquinho marcada por causa da luz que o preenchedor gera. Mas, a gente pode... Se acabar, mesmo a gente trabalhando na parte mais seca do lábio, mais superficial, indo pra parte branca, aí a gente tem que usar de estratégias pra modelar o apertamento ou remover com a alunidase. Mas é mais difícil de acontecer. Tá. E em que caso, Bibi, você faz o pilar de filtro? Os dois filtros? As próprias técnicas de... As próprias técnicas de volumização, elas já montam o... Digamos, o modelo de lábio. Então, se a gente quer dar mais evidência pro filtro, a gente dá uma prioridade pra uma técnica que eleva o filtro. O filtro. E, mesmo assim, se a gente quiser marcar mais, a gente pode fazer só um Vzinho aqui no arco do cupido. Sim. E... Ou um Vzinho e um comprimento de agulha pra cada lado. Aham. Sim. Pra deixar aquele efeito iluminador da maquiagem. Ou, tem outra opção que a gente pode entrar com a agulha na parte vermelha do lábio, subir até a parte branca e soltar uma gota. Eu acho que isso não tá no expert, né? Não, não. Tá. Boa. Eu vou marcar, ó. Eu vou fazer uma gravação agora do tratamento de rugas periorais que vocês pediram. Sim. E aí, eu vou fazer essa técnica pra vocês verem também, tá? Obrigada. Vamos lá. Bibi, qual a sua dica que você dá pra gente não superfacializar o produto? Porque, assim, eu tive alguns casos que superfacializou e aí foi até o meu primeiro caso e eu fiquei muito nervosa porque fica um pouco mais claro e eu já pensei logo em necrose. Eu te mandei mensagem seis horas da manhã e você me respondeu. Então, eu já fiquei mais tranquila que só tinha superfacializado um pouco. Então, eu queria saber qual dica que você me dá pra isso. Ó, como a gente trabalha com produto muito superficial, é normal que esse produto esteja num plano que é aparente. Então, pode ser que no retorno dele a gente precise fazer uma compressão acomodando esse produto. Se esse produto aprofundou um pouco, provavelmente ele pode ter absorvido água mesmo da camada hidrofílica que ele tem porque a gente a boca é uma estrutura úmida, né? Ainda mais se a gente trabalha na parte mais úmida do lábio. Então, quando a gente trabalha na parte mais seca, com certeza a gente vai ter que consertar alguma coisa no retorno. Consertar, eu digo, é só adaptar melhor o produto e tal. Aham, entendi. Tá. Agora, é o seguinte, com relação às perturbitas inferiores, você, nas suas técnicas, você faz geralmente um só, mas eu vi em outros, aquele, eu assino também, faço alclés, tudo mais, e eles geralmente fazem dois perturbitos. Eu queria saber se você acha que tem alguma diferença para fazer o bolo, de resultados, se você acha que muda ou se é a mesma coisa, só muda a questão de perturbitos, de duas entradas ou uma entrada. o que você acha? Tu tá falando de técnica com cânula, né? Isso, com cânula, no lábio inferior. É, eu acho que são dois modos de trabalho diferentes e os dois vão acarretar no mesmo resultado. Tá, tá jóia. É, vamos lá. Outra coisa. Mas as técnicas, é isso que eu digo, por isso que eu tento mostrar toda vez, em todos os cursos, que é mais importante aonde a gente coloca o produto do que como. É. Entendeu? Então, se mesmo que você entrasse por aqui e fosse soltar um bolo aqui, seriam bolo aqui. Aham, mesma coisa, né? Entendi. Então, os dois vão dar a mesma. Tá, porque é onde o produto está o mais importante. Aham, tá. E aí, às vezes, tem gente que gosta de fazer bolo separado, com a cânula, porque vai ficar melhor adaptado, tem gente que já acha. Entendeu? Entendi. Não muda muito o resultado, né? Não, não muda muito. Tá. Outra pergunta. Como eu te falei que eu nunca tinha feito antes, não tinha muita prática, principalmente na hora de fazer retroinjeção e tudo mais, eu precisei, nos meus primeiros lados, fazer várias retroinjeções porque eu acho que eu estava com medo de colocar muito produto. Então, eu queria saber se tem alguma diferença, você sabe, de resultado, no caso de retroinjeções ou fazer uma... acho que é da luta travando, não é? Ah, da lua agora. Eu, vocês estão vendo de boa, né? Eu, vocês estão vendo normal. Mas eu estou normal, né? Ah, eu acho que eu vou... É, mas eu, vocês estão vendo normal, né? Vou colocar a lua de novo. É, vocês estão vendo tranquila. Tá. É, eu acho que a lua deu problema na internet dela, mas eu acho que já, ela volta. Ó, voltou. Ó, eu vou colocar a lua de novo. Aqui, ó. A lua. Oi, lua. Volta. Voltou! Foi, agora foi. Tá. Você conseguiu pegar a pergunta ou cortou? Ah, repete ela, então. Oi. Ah, tá. Vou repetir, então. Você acha que tem diferença nessa questão de como eu tinha muita dificuldade em fazer retroinjeção e tudo mais? Eu sempre depositava pouco produto e tinha que fazer várias retroinjeções, principalmente no lado superior. Você acha que tem diferença na questão de resultado? Que se é melhor a gente ir com mais calma para fazer uma retroinjeção única ou pode fazer várias? Não tem problema. Tá, assim, ó. Primeiro, a gente tem que ver o que a gente quer no lado do paciente. Se a gente quer virar, que vão ser retroinjeções verticais, ou se a gente quer projetar, que vão ser retroinjeções horizontais. Horizontais, anguladas, no mesmo sentido do lado. Quando a gente vai retroinjetar o produto, vamos supor, para virar, ou tanto faz, a gente tem que sair... Como a gente vai estar trabalhando em plano bem superficial, a gente tem que sair injetando produto lentamente. Porque esse produto, ele não pode sair assim. Ele tem que sair assim, ó. Entendeu? Entendi. Ocupando o espaço lá de largura também. Sim. Para quando a gente for fazer a próxima retroinjeção, ser mais lateral ainda. Porque esse produto vai expandir quando a gente aplica devagarzinho. Sai injetando devagarzinho, ele vai ampliando, entendeu? Entendi. Ocupando um espaço maior. Entendi. Tá. Deixa eu ver. Bibi, você tem alguma... Algum critério para saber se o paciente já vai precisar de 2ml de caro, ou você prefere o primeiro preencher e deixar claro para o paciente que pode ser que ele precise de 2ml? Como é que você faz? Eu sempre vendo 1ml como uma hidratação labial. Independente se o lábio já é jovem, já é maduro, 1ml sempre será uma hidratação labial. Para a pessoa que precisa saber que é pouco. Se ela quiser depois, ela tem que colocar mais. Entendi. E aí eu pergunto, qual é a sua expectativa? Aí a pessoa me mostra um modelo de lábio que ela gosta. Isso aqui. Aí eu falo, para chegar até isso aqui, vai precisar de uns 2 a 3ml. em sessões distintas. Sim. Tipo, vem na primeira sessão, depois no retorno, depois no retorno. Aham. Aí sim. Mas eu sempre peço para entender a expectativa, para ela me mostrar uma foto. E também sempre vendo a primeira sessão como só uma hidratação. Entendi. Tá. E se o lábio é muito fino, eu já falo, vai precisar de 2 a 3. Aham. Dependendo do resultado que o paciente quer. Aham. Ah, outra coisa. você sempre avisa para os seus pacientes antes, assim, sobre o edema tardio ou você não fala? Como é que você faz? Eu falo, olha, existe uma complicação que acontece, ela é difícil de acontecer, mas ela pode acontecer. É um edema tardio, um dia da noite para o dia você pode acordar com 2, 3 meses pós procedimentos inchado e aí a gente vai ter que reverter. É reversível tranquilamente, eu te medico e se for intermitente eu tiro o produto, mas você precisa saber que vai acontecer. Pode acontecer, mas é raro. Então, eu tive 2, 3 casos de tudo que eu já fiz. Então, é isso. E aí, se ela quiser confiar, ela confia. Porque ela sabe que quando é combinado, não sai caro. Então, ela sabe que é algo que pode acontecer e que é de organismo para organismo. Sim, tá jóia. Vamos lá. Ah, outra coisa. Uma questão que até o meu lado tem. Eu quero fazer preenchimento, mas eu estou tomando coragem para ver se eu consigo fazer em mim mesma, né? Mas assim, eu tenho dois inchadinhos aqui. Não sei se você consegue ver aí no vídeo, bebê. Isso daqui tem como a gente talvez disfarçar no preenchimento para não ficar, por exemplo, não ficar desenhado com a parte aqui de baixo, ficar disperso, inchado. Você já fez algum lado assim com essa anatomia? Ou o que você acha? Tá. Se você chegasse também no meu consultório, eu primeiro tiraria, já que você está insatisfeita, o que você tem. Sim. E depois faria tudo de novo. Aham. Mas, você como profissional da área que quer fazer alguns retoques, eu acho que você tem que, você não vai conseguir melhorar o que está marcado. Então, você tem que pensar se você quer tirar ou se você quer continuar com isso aqui, preencha em volta. Aham. Porque não vai sair, o teu lábio só vai aumentar. Porque isso é contorno, né? Aham. É. Então, esse contorno vai continuar. De repente, se tu fizer uma técnica, aquela, se tu fizer a rússia lips, bem aqui no centro, só para virar teu lábio. Ah. E no superior, fazer, ou qualquer uma, porque daí vai ser só a volumização. Aí, eu acho que nem vai aparecer. Aham. Pode tentar primeiro a rússia lips. Se ainda não der, tira das laterais. A distinidade. Para inverter mais um meio aqui, né? Isso. Entendi. Porque vai em cor diferente, né? Muito mais em volume a cor que eu vejo. Aham. Então, vamos tentar deixar a mesma cor primeiro. Tá. Outra coisa, Bibi. O que que eu queria agora uma opinião, assim, geral sua? Nessa parte mais de marketing, mas eu acredito que você vai conseguir me responder. O que que você acha que foi um diferencial para você mostrar autoridade na questão de preenchimento labial? para você mostrar o que que você acha que você fez, que você daria de conselho para a gente estar fazendo também? O que que você acha? Com certeza, falando sobre os assuntos. A mesma coisa que eu estou te explicando aqui, você pode pegar tudo isso que eu te expliquei e explicar num post. Porque quando você mostra que você entende do assunto, você cria autoridade. Então, você precisa mostrar o quanto você entende. Olha, hoje eu vou fazer um vídeo explicando para vocês a diferença de um ácido hialurônico para o outro, o que que é ácido hialurônico, aonde que preenche, por que que preenche, quais são os motivos que preenche. Isso tudo é conteúdo. E quanto mais você mostra o que você sabe, mais as pessoas confiam em você. Entendi, ótimo. Isso que eu estou falando aqui para você, serve tanto para aluno quanto para paciente. Tem muito paciente que marca comigo depois de assistir essa live. Muito, muito. Porque eles veem que eu entendo do assunto. Você está me perguntando, você está me respondendo e eles criam conhecimento sobre o que eles estão fazendo que muitas vezes eles nem sabiam por que que eles estavam fazendo. Eles estão me entendendo. Entendi. A joia, eu vi... E, cara, foi isso. Não tem como. É isso! Você foi maravilhosa. Lu, eu fico muito feliz de te receber aqui. Eu vejo o quanto a gente interage uma com a outra, né? Sim, eu entendi. A gente responde, a gente conversa. Verdade. Na hora, eu mando até áudio. Eu estava até falando com a amiga, gente, eu achei que a Vivi era aquela coisa inalcançável e não é, cara. Ai, me para. Imagina! Como que você consegue... Eu converso com ela. Como que você consegue conciliar, dar, fazer curso online, fazer curso presencial, fazer vídeo no Instagram, cuidar do corpo, você diz, perfeito, não tem como. Ai, boba! Verdade. Mas, estamos juntos. O que tu precisar, pode contar comigo. Tu já sabe disso, mas reforçando. É um prazer te receber e um beijão, tá? Aproveita esse restinho de feriado, aproveita esse restinho de semana. Muito obrigada. Estamos juntos até o fim. Não é nada de serinha de ninguém. Isso aí. Muito obrigada. É viu, Vivi? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.